Olá, o programa Diferente mostra a vida e a obra de um artista contemporâneo, criativo, talentoso e original, Eduardo Cobra. Com traços e cores que são a sua assinatura em trabalhos gigantescos, Cobra começou como pichador e grafiteiro e hoje tem o seu trabalho exposto em cidades do mundo todo, reconhecido e valorizado por fãs e especialistas. Assista! Por amor à arte, por amor ao trabalho e por amor à cidade. Então, acho que são pessoas que estão fazendo algo que está dentro do coração delas, em prol da cidade de São Paulo, de alguma forma. Eu acho que, no caso da minha equipe, fazer justamente isso. Hoje eu percebo que é um privilégio realmente poder ter o trabalho nas ruas, nas grandes cidades, poder ter nas periferias também, né? Porque está o acesso de todo mundo. Então, hoje eu vejo esse movimento. Muitos artistas da rua vão para galerias, muitos artistas das galerias hoje estão indo para as ruas levar o trabalho, né? Porque é magnífico realmente. São milhares e milhares de pessoas que estão tendo acesso ao trabalho ali todos os dias, né? Eu, na realidade, não acredito mais nessa fronteira, nessa barreira entre a arte que é feita na rua, a arte que é feita numa galeria, a arte que está... enfim. Para mim, não há esse limite, né? Eu acho que essas paredes, essas barreiras já foram quebradas há muito tempo. E a cada dia mais, né? Então, claro, são suportes diferentes, são materiais diferentes, mas poder transitar nesses universos realmente é interessante para qualquer artista. O que que te inspira? Olha, no meu trabalho, eu tenho algumas fontes de inspiração, obviamente. Meu trabalho está ali cerçado em retrô, em vintage, em muita coisa da história, muita coisa da memória, proteção dos animais, né? Se eu te mostrar o meu telefone aqui, o bloco de notas, eu tenho mais de mil anotações de coisas. Tudo que eu vejo, na verdade, toda a minha vida, por todos os lugares que eu transito, estou sempre fazendo alguma anotação, que depois serve de inspiração para um desenho e futuramente, quem sabe, para um mural, né? Então, toda a vida, a vida me inspira. Então, toda a vida, a vida me inspira. Então, toda a vida me inspira, eu tenho mais de mil anotações de coisas. O Cobra é a expressão da democracia, né? É um cara que começou na pichação, foi preso, passou por todo tipo de situação já. É muito respeitado por pichador, por grafiteiro. E é um cara que, assim, a obra dele é a defesa das liberdades individuais, da democracia, dos menos favorecidos, da igualdade de gênero, de sexo, do índio, do negro, enfim. O Cobra é maravilhoso porque o trabalho dele tem um viés muito forte ligado a, vamos dizer assim, as liberdades individuais. Então eu admiro ele pelo talento dele e pela cabeça fantástica que ele tem. Esse cara é vanguarda no mundo. Olha, tudo na minha vida acontece de uma forma bastante inusitada, bastante natural, também, né? Porque, afinal de contas, são 28 anos pintando, me dedicando, passando por tantos desafios, né? Tantas questões de superação também. E hoje eu vejo meu trabalho em cinco continentes também, que é algo que eu jamais imaginava. Acho que eu nunca tinha imaginado sequer sair do bairro onde eu nasci, lá que é o Campo Olímpico. Que é de ir a conhecer tantos lugares, né? E agora dentro de um outro formato, que é um livro, podendo apresentar o meu trabalho, num outro nicho, né? Isso realmente, pra mim, é muito inspirador, assim, né? Me motiva a continuar. E também poder receber o carinho das pessoas que, assim, acabaram percebendo um pouco mais do meu trabalho, né? De alguma forma, tal. Porque todos os trabalhos que eu faço, eu faço com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. E eu acho que as pessoas têm recebido isso e têm retribuído ainda muito mais intensamente. Cobra, como que é isso? Quer dizer, você começou um moleque pichador. E agora é um artista reconhecido no mundo inteiro. Você falou cinco continentes. O que que é isso? Olha, eu tô aprendendo ainda a conviver com isso, né? Mas é uma experiência magnífica, é uma experiência maravilhosa. Eu também tô com o meu bebê agora, que acabou de nascer com um ano. Eu levei ele pra cinco países comigo, porque eu queria estar um pouquinho com ele também. Poder conhecer outras culturas, poder conhecer outros países e ainda poder deixar o meu trabalho lá, realmente, eu por mais que muitas vezes tô cansado, né? Porque é um desafio também. Não é fácil, né? Mas poder ver o resultado dos trabalhos e tal, é muito, compensa demais, né? E lugares assim, agora mesmo eu tô com convites pra pintar no Cazaquistão, na Finlândia, sabe? Eu acho que eu nunca iria conhecer esses lugares se não fosse através do meu trabalho. Então, a arte realmente, ela acaba quebrando todos esses paradigmas, todas essas barreiras, todos esses preconceitos, todas essas fronteiras, todos esses muros, né? Então, através do meu trabalho, realmente tem me proporcionado tudo isso. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu comecei por volta de 1987, no bairro do Campo Limpo, com pichação. Só que, em contrapartida, eu já desenhava. Eu desenhava antes da pichação. Desenhava desde os oito anos de idade. Sempre desenhei em papel, colorindo e tal. Eu sempre tive isso, mas eu não sabia da possibilidade de ir fazendo um muro. Quando eu conheci e me envolvi com a cultura hip hop, e conheci os grafiteiros de Nova York e tal, aí eu descobri a possibilidade de fazer os desenhos nos muros. Era por volta de 90, 89, 90, talvez um pouco menos. Mas eu queria buscar uma identidade para o meu trabalho, né? Algo que tivesse mais a ver com a minha realidade. Eu sou um cara que coleciona livros antigos, curto fotos históricas, curto fazer releitura desse tipo de imagem. Aí eu criei alguns projetos. Um deles é chamado Muro das Memórias. Que a ideia do projeto Muro das Memórias é justamente pintar murais com cenas antigas, criando portais para uma cidade que já não existe, né? Nós temos cerca de 50 trabalhos desse realizados aqui na cidade de São Paulo. Onde os muros eu coloco como se fossem as minhas telas, assim. A minha inspiração toda vem da cidade de São Paulo mesmo, né? E como eu sou muito inquieto, eu também comecei a fazer outros projetos, outras coisas, como a pintura anamórfica. Que é essa pintura 3D no chão, que sofre a distorção e tal. E a minha equipe acabou sendo pioneira nesse tipo de técnica aqui no Brasil, né? E a partir do Muro das Memórias, a gente chegou em outras vertentes, né? Que é justamente trabalhar em cima de cenas que são históricas, que são icônicas, como é o caso do mural que foi feito em Nova York, do V.J. Day. Porque eu tenho muitos muros que são simplesmente em preto e branco ou sépia. Mas eu tenho muros como esse do V.J. Day, ou o muro que foi pintado em Los Angeles, que é uma releitura do Monte Rushmore, onde a gente pega essas imagens e eu coloco toda uma identidade visual em cima delas e tento trazê-las para os nossos tempos, assim. Tem um projeto também Green Pincel, que ele fala justamente dos vários tipos de agressões do homem ao meio ambiente, aos animais, à natureza. Eu sou muito ligado à questão de proteção aos animais. Um dos últimos trabalhos que nós fizemos aqui na cidade foi justamente o mural do Oscar Niemeyer num prédio na Avenida Paulista. Que tem várias coisas bacanas em ter conseguido realizar esse trabalho, né? Uma delas é que eu estava há mais de cinco anos tentando viabilizar esse projeto. Outra que é um prédio na Avenida Paulista, que é a principal avenida da América Latina, super importante, que ali você tem todo aquele padrão de concreto, todo mundo de terno e gravata, de repente você tem ali um trabalho que quebra um pouco isso, né? Acho que as pessoas interagiram muito com o trabalho, né? Desde os primeiros dias, quando a gente começou a esboçar, muita gente já parava do outro lado da Paulista ali para fotografar e tal. Então, eu acho que é uma diferença muito grande a ponto de que eu saindo da periferia, começando a fazer isso de forma ilegal, sendo detido duas ou três vezes, chegar a ponto de conseguir pintar um painel na principal avenida da cidade, na lateral de um prédio e tal. Então, acho que é uma linha que levou mais de 20 anos para chegar e para acontecer e da forma que aconteceu foi super favorável, porque a gente teve um reconhecimento por ter conseguido fazer esse trabalho. Eu acho que o grande barato de pintar na rua é justamente você levar esses trabalhos ao acesso de milhões de pessoas, né? Sejam elas pobres ou ricas, independente da classe social. De repente, um cara... Pessoas que nunca entraram em uma galeria de arte, enfim, elas têm ali na cidade um trabalho que está acessível, né? Elas têm esse contato com os artistas, né? Pô, você tem hoje trabalhos aí nas ruas que são vendidos em galerias de arte por... Sei lá, muita grande. Eu nasci no bairro da periferia, aqui de São Paulo. Fiz tudo o que é natural mesmo da molecada da periferia, né? Empinei pipa, andei de carrinho de rolemã. Todas essas coisas da rua mesmo. 12 anos eu já pichava. Mas antes disso eu já carregava um caderno de desenho. Eu desenhava super-heróis, desenho animado, assim. Copiava, né? Ficava copiando e tal. Eu sempre curti demais, assim, copiar. É uma coisa que era uma explosão, assim, dentro de mim. Eu não tinha como conter isso. E eu, desde aquela época, eu já tinha essa afinidade em desenhar com anatomia, alguma coisa assim, com luz e sombra. Eu já buscava esse tipo de desenho, né? A cultura hip-hop, ela foi muito boa pra mim, né? Eu aprendi muita coisa através disso. Quando eu comecei, era bem difícil, porque não tinha de onde tirar, realmente, referência. Porque não tinha, meu, internet, revista, você vê ali, eu sou autodidata. Então, também, tudo que eu aprendi, eu aprendi na rua, mas o fato de ser autodidata também não significa que eu não tenha, talvez, estudado e pesquisado muito mais do que se eu tivesse feito uma faculdade. Quando eu comecei, eu fazia a mesma letra, junto com alguns personagens. E os personagens que eu fazia, eu já tentava puxar alguma coisa com anatomia e tal, mas totalmente ligado ao que faziam em Nova York. E só depois de muito tempo, eu passei a conhecer outros artistas, como os muralistas mexicanos. E aí eu descobri um outro universo e uma outra possibilidade pra pintar os murais. Então, eu comecei a desenhar com cenários com perspectiva, com uma luz e sombra mais detalhada e tal. Quando eu comecei a fazer essas pinturas em 3D no piso, eu comecei porque eu também vi alguns trabalhos que faziam na Europa. Teve um momento, há uns 15 anos, 10 anos atrás, que virou uma febre de todo mundo falar sobre essas pinturas em 3D e eu não sabia como que eram feitas. E eu comecei a pesquisar sozinho isso. Eu sei fazer, mas eu não me dedico a esse tipo de pintura. O meu está mais focado nos murais mesmo. Hoje, a maioria dos trabalhos que a gente vê é mural, né? Porque são autorizados, seja pelo prefeito, seja por quem for. São trabalhos de mural. Então, mudou muito essa cena. Tem poucos caras hoje que são conhecidos que estão fazendo um trabalho sem autorização na cidade. Um deles é o Benz. Eu passo numa avenida, num lugar que eu acho legal, que eu queria ter um trampo, aí eu fotografo o muro e entro em contato com o proprietário. Não tem outro jeito, porque meu trabalho demora, uma semana no mínimo, para ser feito. Então, eu entro em contato, eu gostaria de fazer um trampo aí. Eu sempre trabalhei de forma séria, mas eu nunca tive nenhum tipo de ambição comercial com o meu trabalho e nenhum tipo de ambição até artística mesmo, no sentido de, ah, eu quero que meu trabalho esteja em determinada galeria, eu quero que meu trabalho esteja em determinado museu, porque eu nem sabia dessa possibilidade. Eu entrei numa galeria de arte pela primeira vez, acho que eu já tinha uns 29 anos de idade, 30 anos. Já pintei em uns 15 países diferentes. lugares assim que eu realmente nem sonhava ir, que é dirá ser convidado para pintar. De Dubai, a gente ficou tipo 10 dias lá discutindo com o pessoal lá do governo o que poderia fazer e o que não poderia. Então, é uma situação difícil, mas também é o primeiro trabalho autorizado pelo governo a ficar lá permanente. O mural que a gente foi pintar na Grécia, que falava da evolução do homem que ia para a guerra. e aí eu fui lá e pintei isso e do lado de vários templos de cristão ortodoxo, chegou um ponto dos caras irem lá no muro e apontar o dedo na minha cara e me ameaçar, falar, ah, tá, 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 tá. E depois eles foram lá e destruíram o mural. Mas os meus planos agora são esses. Tem uma exposição grande em Los Angeles que a gente vai fazer em colaboração com o Instagram, eu acho. E essa sequência de muros nos Estados Unidos. Eu devo focar o meu trabalho mais nos Estados Unidos agora. Se me convidarem para pintar a fachada do, 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 sei lá, fachada do Teatro Bolshoi, eu vou pintar. Mas eu nunca vou abandonar as ruas. Eu sou um cara que eu comecei na periferia da cidade, comecei, eu não tinha grana para pagar a minha... É, meu ticket no busão. Passava para o bar da roleta, mas carregava as latas de tinta. Entendeu? Pô, lá, latex. Comprava latex, comprava cal, tinta cal, jogava uns pigmentos no cal e saia pintando. Então, para mim, não está ligado à grana. Eu estou pintando aqui de forma voluntária. Eu amo fazer isso. E vou seguir pintando. Sou nascido e criado no bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Então, levei mais de 20 anos pintando nas ruas, pintando nas periferias, sendo detido para que chegasse um determinado ponto da street art, não só por conta do meu trabalho, mas de tantos outros artistas que estão pintando nas ruas com qualidade, com excelência e tal, etc. E as pessoas passaram a perceber que não é necessário não apenas um artista formado numa faculdade que tem um diploma acadêmico, não são apenas esses que são artistas de verdade. Também os artistas nascidos numa favela, no Capão Redondo ou no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, esses também são artistas. Então, chegaram a um determinado ponto agora em que eu acho que as ruas mostraram isso e por conta disso o trabalho tem entrado em lugares que antes não entravam. Obviamente que existem artistas que hoje percebem que as ruas possuem essa grande visibilidade e pintam simplesmente para se autopromover. A bandeira do Brasil, um capacete e dentro dele, aquele olhar inconfundível. Todos reconhecem e reverenciam a justa homenagem ao tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Nossa, faça um filme para a minha cabeça. Quero saber que ele foi a maior lenda do nosso Brasil. O vencedor, né? É o colorido, é na cidade cinzenta e uma imagem maravilhosa. O olhar dele está perfeito, luminoso. Está alegrando a cidade. Uma gigantesca empena aqui na esquina das avenidas Rebouças com consolação. 18 metros de largura por 41 de altura. 730 metros quadrados com bastante visibilidade. O Senna, pela mensagem que ele passava como pessoa, os valores que ele apresentava foram muito importantes para mim, na minha vida. A questão da superação, da motivação, determinação e tudo mais. O fato de eu estar pintando aqui é muito uma questão pessoal. Obviamente que muitas pessoas se identificam com Ayrton. Eu acho que a gente também vive momentos tão difíceis aí, hoje em dia, o povo brasileiro passando por tanta dificuldade. Eu acho importante pegar uma esquina como essa, pintar uma bandeira nacional aqui, para a gente voltar à memória realmente do que nós somos. e lutar pelos nossos direitos e tudo mais. Acho que o Senna representa um pouco disso. Esse trabalho é uma iniciativa do Ministério do Turismo através de uma campanha chamada Partiu Brasil. Então nós fomos convidados pelo Ministério em Brasília e a partir de então eles estavam buscando espaços aqui em Recife onde o mural pudesse ser realizado. Nada melhor do que a gente realizar um trabalho no país onde a gente nasceu. Então hoje eu acredito que é um privilégio para mim como artista poder ocupar um espaço tão importante numa cidade tão icônica e importante como Recife, que é um dos berços da nossa cultura. Eu recebi uma série de fotos de outros espaços e aí a gente teve a felicidade de conseguir realizar o painel em parceria com a prefeitura. Eu desenvolvi uma imagem que pudesse ser tridimensional e pudesse ser vista das pontes e também de qualquer ponto aqui da Rua Aurora. E esse painel também foi criado de uma forma para ser visto à distância. Por quê? Porque nós temos aqui o rio que impossibilita você ver o painel de perto. Então se você andar todos os arredores aqui da Rua Aurora você consegue perceber nitidamente a imagem que nós decidimos retratar. Eu faço muitos murais. Eu tenho um projeto, por exemplo, chamado Green Pincel onde eu falo da proteção ao meio ambiente e aos animais. Eu sou muito ligado à causa de proteção aos animais. Então se você andar aqui pela vila você vai ver murais contra touradas, contra rodeio, de caça das baleias e tudo mais. E as bikes entram também nesse quesito. Que é algo que eu gosto, algo que eu admiro e é algo que eu acho que faz bem para o meio ambiente, faz bem para a cidade, faz bem para as pessoas. E por isso que eu acabo utilizando as bikes também como uma reflexão, trazendo isso aqui para a cidade até como uma cena romântica como essa. e o Albert Einstein, que o título daquele mural é Genial é andar de bike. Porque a gente sabe que o Einstein em muitas das suas criações ele fazia enquanto andava de bike. Então é algo que inspira todo mundo até hoje. Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Eu tive uma identificação com todo esse movimento de rua. Me atraía muito mais do que a escola, do que qualquer outra coisa. Eu fiquei fascinado realmente com essa possibilidade de sair para todos os lugares e colocar meu nome. Eu sempre andava com caderno de desenho, mas eu não pensava que vou desenhar no muro. Eu não sabia, não conhecia ninguém que desenhava no muro. E quando eu descobri essa possibilidade, para mim foi um prato cheio. E é um universo infinito, pintar é um universo infinito de possibilidades. E pintar nas ruas mais ainda. Porque a cada dia tem um desafio diferente. Uma parede que é diferente, um desenho que é diferente, uma viagem diferente. Então esse universo foi me prendendo ali e me conquistou completamente. Toda a galera que eu conheci da pichação, tudo isso de ter nascido na cidade de São Paulo, de ter me envolvido, feito parte de um grupo de break, que é o Joga para Breakers. Então tudo isso eu só estou aqui hoje, seguindo com o meu trabalho, por conta de todos esses momentos que eu passei. Durante muito tempo me chamaram de vândalo. Pichador, vândalo, vagabundo, tal, etc. Hoje, muita gente me chama de artista. Para mim, eu sigo fazendo o que eu sou. Eu sigo colocando, pintando, que é algo natural para mim. Eu sou isso. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero seguir fazendo murais cada vez maiores e mais elaborados artisticamente. que eu vou seguir fazendo murais. Por favor. Música Música O artista Eduardo Cobra finaliza em Itapevi as margens de uma rodovia movimentada, um trabalho de grandes proporções que já é considerado o maior painel grafitado do mundo. E aí cheguei nesse resultado que a imagem foi completamente pensada também no conceito de que as pessoas possam passar aqui pela rodovia, mesmo que a 100 km por hora e consigam identificar qual é a mensagem do painel. O painel de mais de 5.700 metros quadrados está sendo pintado na fachada da fábrica de chocolates Cacau Show a convite da marca. Música O estilo que tornou Eduardo Cobra mais conhecido se baseia em uma mescla de fotografias antigas com cores fortes, em referência ao hip-hop de suas origens. Antes de começar um novo trabalho, Eduardo Cobra faz uma boa pesquisa iconográfica sobre o tema. Em seguida, já com a imagem principal escolhida, ele produz uma tela, já pensada como obra de arte. Essa tela é fotografada e impressa com quadriculados, que vão servir de referência para o mural. Cada artista de sua equipe recebe uma parte para reproduzir. O espaço escolhido é, então, preparado para receber a arte. No muro, é reproduzida a base quadriculada. Com o auxílio de máquinas e andames, o trabalho é elaborado em etapas. Geralmente, a imagem é feita toda em preto e branco, com luz e sombra. Só, então, são adicionadas as cores características da obra de Eduardo Cobra. Eu agradeço a todos que me acompanham, que têm me apoiado e tal, primeiramente isso, porque me fortalece demais todo esse carinho que eu tenho recebido. E, por outro lado, que assim, por mais que todas as portas estejam fechadas, que não tenha nenhum tipo de apoio, acreditar em si mesmo, acreditar que é possível romper essas barreiras, se dedicar, fugir do lado negativo das coisas. Eu sou um cara que eu tive que aprender muito na batalha, na briga mesmo. Mas hoje eu falo claramente, foge do álcool, foge das drogas, foge do crime, pesquisa, que, se deu certo para mim, vai dar certo para qualquer pessoa realmente que se dedicar e colocar o coração nisso. Para finalizar mesmo, o que é arte? O que é arte? Bom, aí é uma pergunta... Dá um livro. É bem difícil. É bem difícil. A vida é uma arte. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! 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 Participe!